Agora, a covardia nesse mundo é o meu oxigênio. Se sumirem os covardes, eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo. Enfrento os covardes onde estiverem. Um minuto, corta pra mim aqui, ó. Parabéns. Muito obrigado. Olha, eu vou postar isso no Facebook amanhã. A covardia desse mundo é o meu oxigênio. Se não existissem os covardes, caramba, velho. Que homem! Eu tô caminhando numa linha de um Castro Alves, de um Guerra Junqueiro. Que isso, hein? De um bairro. Meu Deus, se eu conhecesse alguém, eu ia te aplaudir de novo se soubesse quem são. Deveria. Tá tudo bem. Mas deixando claro que não foi na cadeia que eu conheci os piores marginais. Dá licença, gente. Mais uma. Joga a palma aí. Joga a palma aí. Olha, tem umas frases, velho. Amanhã meu Facebook vai bombar. Eu vou soltar essas frases. Os piores marginais eu conheci nas assembleias, conheci no Congresso, conheci nas prefeituras, conheci nos tribunais. Aí é que eu vi os piores marginais e não na cadeia.